Doze horas e dois minutos. Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, analisando os fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita, analisando os fatos. Uma produção, Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos. O programa que tem por objetivo analisar os temas da atualidade à luz da doutrina espírita. Há 15 dias passados, eis que Sérgio Breves, a minha esquerda e Rosi Vargas, a direita, estavam aqui. Mas faltou luz. E aí eles prometeram, nós voltaremos. E como prometido, aqui estão. Sejam bem-vindos, Rosi. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer. Então aí, a gente ficou devendo aos nossos ouvintes um tema que a gente divulgou amplamente, que era a questão do resgate das crianças da Tailândia, que mobilizou o mundo todo. E que mexeu e nos traz muitos ensinamentos. E a gente, claro, e tinha que trazer para o programa Analisando os Fatos, para ver como a doutrina espírita entende, enxerga tudo aquilo que aconteceu naquela caverna, porque ali tem muitos ensinamentos para vários programas. E também esteve aqui há 15 dias a dona Adalgisa. Ela está ali no cantinho, quietinha. Uma visita muito especial aqui à Rádio Rio de Janeiro. Uma ouvinte de muitos e muitos anos. A dona Adalgisa está com 89 anos. Acompanha a Rádio Rio de Janeiro desde o início da trajetória da Rádio Rio de Janeiro. Mesmo antes dela ser espírita. Então, um grande abraço. A dona Adalgisa está aqui nos estúdios com a gente, acompanhando. Fã de Sérgio Breves. Isso é perigoso. Conhece Sérgio Breves desde que Sérgio Breves era um garotinho. Mas ainda é um garotinho ainda, não é, Sérgio Breves? 70 aí nas costas. Não é um garotinho ainda. Como diz o Valdenir, gente, eu já sou idoso. Mas não dá para eu olhar para o Valdenir e não consigo ver. Porque a alma da pessoa, não é? É. Isso é interessante, não é, Sérgio? A idade está... Você vê pessoas que têm uma idade bem avançada, mas que são extremamente joviais. E tem outros que eu conheço que são jovens e parece que têm... Idade Matusalém. 89 anos. Não, 200 anos. É uma... 89 não. É uma garotinha. É uma garotinha. Então, como prometido, nós vamos tratar desse tema do resgate das crianças. Você já pode participar. O telefone já está aberto. 3386 1400. 3386 1400. A chelinha já está posta lá. Você também pode mandar mensagem de texto pelo WhatsApp. No telefone 984867633. 984867633. Pode também participar pelo site da Rádio Rio de Janeiro em www.radiorridejaneiro.am.br. Pelo site você pode nos ver, nos ouvir. Isso também vale para se você estiver acessando pelo seu tablet, pelo seu smartphone. Vai no site da rádio. Vai na opção do menu, no canto superior esquerdo. A opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Você também pode participar, ouvindo a gente aí pelo Facebook, nos vendo, compartilhando, curtindo, comentando. Esse tema que é um tema tão importante que a gente vai trazer para uma questão muito próxima da nossa realidade. Que todos nós temos uma caverna. Em algum momento da vida, ou em vários, a gente está dentro da caverna. Às vezes muito profunda. Muito profunda e tão difícil quanto aquela de sair. E aí, como devemos reagir? Então, Sérgio e Rosi hoje vão nos ajudar a refletir sobre isso. Então, você que está aí no Facebook, vamos compartilhar o programa que com certeza vamos estar não só ajudando a muitas pessoas, como ajudando a divulgar a Rádio Rio de Janeiro. Os compartilhamentos do Facebook, todos os programadores insistem nisso. São fundamentais. Se você gosta da Rádio Rio de Janeiro, se você acha importante a programação da rádio, compartilhe. Compartilhe tanto no Facebook, como nos seus grupos de WhatsApp, do Messenger, que você vai estar ajudando e muito a gente. Por falar em ajudar, também mandar um abraço para todos que nos escutam no ZYJ462, 1.400 kHz AM, famoso radinho de pilha. Dona Adalgisa, hoje, não está no radinho de pilha. Está ao vivo, vendo ao vivo e a cores. Então, ela está aqui como a representante da turma do radinho de pilha, que é uma turma imensa. Tem mesmo. E escutam a Rádio Rio de Janeiro 24 horas por dia. Minha mãe escuta na Rádio de pilha. Não tem obsessor que aguente isso. Não imagina uma casa dessa. Chega de manhã e está o Sérgio Braz falando sobre solidão. Hoje não foi sobre solidão. E solitude, né? E solitude. É. Muito bom. Então, um grande abraço a todos vocês, que nos acompanham no seu radinho de pilha, você que nos acompanha no seu automóvel, enfim, a toda legião de ouvintes da Rádio Rio de Janeiro que só cresce, graças a Deus. Agradecer a todos os que participam do Clube da Fraternidade, porque é graças aos participantes do Clube da Fraternidade que a Rádio Rio de Janeiro está no ar. O participante do Clube da Fraternidade, com a sua contribuição, ele possibilita a gente de manter toda a estrutura, toda a qualidade de som, de imagem, rede social e, sobretudo, pagar os nossos funcionários que estão aqui todos os dias se dedicando, né? Está ali o Claudinho, a levar o melhor para todos vocês. Vamos, então, aqui ler a matéria que serviu de base para a gente começar o programa. É uma matéria que foi publicada pelo site Notícias Magazine. Claro que saiu em todos os sites, né? Que você possa imaginar. Mas eu gostei muito dessa matéria porque ela vai trazer um aspecto diferente, né? Não só o relato do fato, mas como eles conseguiram passar por tamanha aprovação dentro daquela caverna. Não só eles, como aqueles que foram lá resgatá-los. Inclusive, um daqueles que foram lá trabalhar no resgate acabou vindo a desencarnar. E ele era voluntário. Voluntário, né? É um sargento, não é isso? É um sargento lá da Tailândia mesmo. Da Tailândia. Então, vamos lá. O título é Meditação. A luz ao fundo do túnel na Tailândia. Por isso que eu chamei Sérgio Breves. Eu sei que ele adora a meditação. A Rosi também. Mas é claro que vai muito além da meditação. Vocês vão descobrir isso agora. A matéria diz o seguinte. E se lhe dissermos que a meditação pode ter feito a diferença na vida das 12 crianças e do treinador presos na gruta? O texto é da Mariana Albuquerque. E ela diz. As opiniões dividem-se. Para uns, não restam dúvidas. Ecapol é o grande culpado do acidente. Já que decidiu entrar na gruta com o grupo e ignorar a placa de perigo devido às fortes chuvas. Para outros, não há como admirar a forma como o treinador se transformou na grande fonte de união e força da equipe. Além de dar às crianças toda a comida e água. Razão pela qual é o que se encontrava em maior debilidade física. Usou aquela que será talvez a sua maior arma. A meditação. Então, o treinador ele tanto foi acusado como seu responsável por aquilo tudo. mas também reconhecidamente como alguém que foi fundamental para que o sucesso da operação que tudo ocorresse da melhor forma possível. Esse treinador ele é um ex-monge budista. Sim. Antes dele começar a treinar aqueles jovens no clube o Ekapol passou 10 anos num templo budista e ele ensinou os meninos a meditar e a conservar o máximo de energia possível até serem encontrados. É como se essa tranquilidade fosse contagiosa. Eu até marquei isso aqui para a gente analisar. É como se essa tranquilidade que ele passou fosse contagiosa e nos levasse a encontrar forças internas que às vezes nem sabemos que temos. É assim que, aliás nos conhecemos melhor. A meditação tem uma enorme intervenção a nível fisiológico e cognitivo. A forma como lidamos com a respiração pode, desde logo pacificar-nos apaziguar-nos começou por explicar. Mas não só. A outra questão que tem a ver com a forma como olhamos para as coisas. Quando estamos em estresse e essa palavra é da moda, hein? Quando a gente está estressado é fácil deixar que os pensamentos divaguem para o lado negativo pessimista. Essa gestão emocional e comportamental pode ter sido decisiva para o controle de sensações de claustrofobia e do medo de mergulhar. Eu fiquei me imaginando ali, Sérgio Breves. ia ser desesperador. Não é fácil, não. Se você tem e nós temos, né? Eu posso entrar aqui em alguma coisa? Pode. Nós temos essas marcas do passado de outras existências onde fomos enterrados vivos onde estivemos presos em desabamento de caverna. Eu acho que eu passei por isso. essa coisa está toda em nós, né? Tem gente que entra no túnel e se apavora. Você imagina dentro de um lugar desse escuro e água subindo. E água subindo. Então tem duas questões aqui que eu queria que a gente começasse a trazer à luz da doutrina espírita. Uma é ele, o treinador é um monge bundista, foi um monge durante dez anos. Quer dizer, tinha uma fé, tinha uma crença. por mais que ele não estivesse mais como o monge, mas ele ficou ali durante dez anos. Então ele traz aquela fé. E também a questão da meditação. O texto aqui vai falar da respiração. Como a gente pode analisar à luz da doutrina espírita tudo o que aconteceu ali dentro? Olha, primeiro a sintonia, a questão mental com a espiritualidade. eles não estavam treze pessoas ali. Estavam treze espíritos encarnados. Os desencarnados, a gente pode ter absoluta certeza que estavam pululando ali. Muita gente. E a questão da serenidade mental, que é o estado de prece que a gente sempre fala, quando você entra em estado de prece, você tem, isso é físico, não é místico, não é físico, você tem um comprimento de ondas, um comprimento de ondas, onde você vai encaixar esse comprimento de ondas com outras ondas desse mesmo comprimento, ou seja, a espiritualidade superior. Então, nesse momento, você afome com a vontade de comer, não é? Você vibrando em harmonia, em paz, em serenidade, você vai se sintonizar com espíritos que estejam vibrando da mesma forma. Isso sendo budista, católico, protestante, espírita, ateu, não é? Se você tem uma serenidade, uma calma mental, você vai estar sintonizando com espíritos do mesmo diapasão. Vamos ouvir aqui a Rosi também agora. E aí, Rosi, sobre essa matéria, sobre tudo que aconteceu ali naquela gruta, o Sérgio já deu um início para a gente refletir. Como é que a doutrina espírita nos ajuda a entender tudo o que aconteceu ali, a importância desse treinador, da meditação, da fé que ele tinha, dele passar essa confiança para aquelas crianças? É aquele negócio, né? Nós só podemos passar para o outro o que nós já temos em nós, né? A doutrina espírita nos mostra que não basta conhecer o evangelho, não basta conhecer o livro dos espíritos e entender que nós somos espíritos. Nós precisamos compreender muito além, inclusive, não só na razão, mas no sentimento. É entender, compreender, sentir, viver. Né? Esse rapaz, como monge budista, né? Ele é reencarnacionista. Isso é verdade. Ele sabe que a vida continua. Ele conquistou para ele, na prática budista, o quê? A serenidade através da meditação, o autoconhecimento. E com esse autoconhecimento, ele teve fortalecimento para ajudar o autoconhecimento desses rapazes, mostrando para eles o quê? Vamos trabalhar a questão da sobrevivência com os recursos que nós temos. A água, nós alcançamos, né? Pelas frestas na parede, né? Mas a calma, essa nós temos que trabalhar dentro de nós. Sem esse autoconhecimento, ele não conseguiria, provavelmente, serenar todos esses jovens, porque, inclusive, sendo adolescentes, a ansiedade, a angústia, o medo, né? A insegurança, falaria muito alto. Os próprios mergulhadores que chegaram até lá, eles relatam que o ambiente era um ambiente extremamente hostil. Quase não tinha oxigênio, uma escuridão total. Eu fico imaginando, como o Sérgio falou, a atuação espiritual, porque realmente não era o momento daquelas crianças desencarnarem. E os espíritos deixam bastante claro para Kardec em O Livro dos Espíritos que quando não chega a hora, não morre. Não vai. Agora, quando chega, não adianta que não tem como escapar. Então, a gente vê claramente ali uma atuação espiritual, mas foi fundamental, e aí vamos trazer para a questão da psicologia, não é, Sérgio? Porque essa tranquilidade, às vezes, vamos trazer para os nossos ouvintes, quem de nós, como eu falei no início, em algum momento da vida não está preso dentro de uma caverna, de uma gruta? Tem momentos da nossa vida que são momentos dificílimos que nós não encontramos saída, como eles ali não encontravam saída. Mas ficou provado que eles conseguiram sair. Então, como a gente consegue, num momento de grande dificuldade, onde tudo parece estar contra nós, onde parece não haver mais saída, e aí nós vemos o exemplo dele que com a tranquilidade dele, com as técnicas que ele conhecia, ele consegue passar essa segurança para todos. Como é que nós, eu, você, Rosi, dona Adalgisa, no momento, nosso ouvinte, de grande perigo, de grande dificuldade, de um problema familiar gravíssimo, de um problema de saúde gravíssimo, como manter essa tranquilidade e transmitir o que é mais importante para aqueles que estão à nossa volta? Olha, isso aí não vai ser conseguido de uma hora para a outra. Eu não estou falando só da meditação. A meditação, você sabe que eu sou apaixonado por isso, recomendo, falo, perturbo uma boa parte de pessoas para... perturba-se, no bom sentido. Entendemos, entendemos. Isso não é uma conquista de agora eu estou em perigo e agora, nossa, estou sereno. Isso é um trabalho que precisa ser feito, não é? É um... executado. Eu só faço uma coisa fazendo. Eu só aprendo a dirigir dirigindo. Eu só aprendo a andar de patinete andando de patinete. Essa serenidade, ela precisa ser uma coisa fabricada, conquistada. Não é milagre. Os Espíritos ajudaram muito, 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 muito. Mas se eles se desesperassem, não é? Eles cortavam essa sintonia com bons Espíritos. Eles estariam entrando numa psicosfera de desespero, de pessimismo, de dor, como você falou no início do... aqui do trabalho. é necessário que você se prepare para que haja uma serenidade. Eu estou falando de uma questão de meditação, mas é também como a Rosi estava falando, o Evangelho não é só para a gente saber. capítulo 5, item 13, quer dizer isso, isso, na terceira linha, diz isso. Eu estou praticando aquilo ali? Eu confesso, sou muito sincero. Você pode até pensar, ele falou uma coisa e está fazendo a mesma coisa. Capítulo 17, sede perfeita, o homem de bem. Aí eu já não sei se é artigo terceiro ou quarto, mas o homem de bem. Eu nunca consegui sair da primeira frase, não é do primeiro parágrafo, é da primeira frase, porque é muito difícil, só que a gente não pode desistir por não conseguir. Se eu sei que aquilo ali é verdadeiro, eu tenho que estar batalhando, 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 tentando colocar aquilo em prática. Essa questão de meditação, da ideia de sobrevivência, tudo isso, isso precisa ser praticado para que numa hora dessa a gente possa ter fortaleza de resistir às dores e às dificuldades do caminho. O pessoal está aqui participando. Fala aí, Rosico. Inclusive, se não houvesse serenidade dentro dele, como os meninos iam sentir segurança? Exatamente. Porque não basta falar, você tem que sentir. Eles sentiram essa paternidade, inclusive espiritual. Isso é muito importante, porque um pai, uma mãe, uma tia, uma avó, a criança observa. Se no momento de grande dificuldade, ela sente que alguém está transmitindo confiança, ela se acalma. Isso vale para a gente também. Até para aprender uma técnica num momento de desespero. Eu tenho um companheiro que ele estava com a família e durante um assalto, ele se manteve muito tranquilo, orientou a família a não reajam, vamos agir com calma e vamos entregar a nossa vida nas mãos de Jesus. Isso antes deles serem abordados. Todos ficaram em paz, obedeceram as ordens, abriram o carro, saíram, tudo correu bem. E aí a família depois falou que foi fundamental a postura dele de transmitir confiança, calma e dizer a nossa vida está nas mãos de Jesus, fiquem calmos. E assim foi. Porque vamos dizer aqui, ele tinha certeza que seriam resgatados a tempo, com vida? Ele não tinha. Mas ele deu o seu melhor, mas esse melhor ele conquistou com a prática, como nós estamos fazendo com a prática da doutrina espírita, nos fortalecendo. Por isso a necessidade do estudo, do curso, da palestra, do programa, do Tira Dúvidas, porque nós vamos colocando esses conteúdos para dentro, a vida, ela continua. Isso aqui é uma passagem. Se eu estou num mundo de provas e expiações, é possível que eu passe por dores. Muito possível. Então, se eu vou colocando esses conteúdos para dentro, a hora que a prova bater na minha porta, porque vai bater, é a nossa condição desse momento de evolução, eu estarei com mais fortalecimento para enfrentar. Se vai ter solução e eu vou continuar no corpo, não sei. É verdade. Mas até o momento de passar para o outro lado, vamos dizer assim, eu estarei até mais preparado para enxergar quem está ali do meu lado. Até aqui o nosso ouvinte, ele está falando assim, olha Edu, boa tarde, o que Kardec fala sobre esse tema que está sendo debatido? Muito bom, aí no segundo bloco, eu vou trazer aqui uma questão que algumas pessoas até confundem essa questão do livro dos Espíritos como se os Espíritos estivessem contra a meditação, mas vamos deixar para o segundo bloco porque eu já vi gente fazendo confusão com isso. Calma, Sérgio Breves. Calma. porque tem vários, tem um livro de Joana que diz momentos de meditação e ela ensina ali, ela fala, meditação, inclusive, budista, ela inclusive fala em um determinado momento sobre Jesus, sobre Gandhi, não é? Então a doutrina espírita... Sérgio Breves já medita, agora no intervalo. Jesus, quando foi preso, ele estava em meditação, não é? Tá bom, calma. Já voltamos. Fiquem meditando, rapidinho voltamos, a meditação de um minuto e meio, dois, já voltamos com o programa Analisando os Fatos. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua rádio Rio de Janeiro. 1.400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo. www.radioriodejaneiro.am.br No próximo dia, 1º de agosto, quarta-feira, às 4 da tarde, estreia o programa Saúde em Ação, um programa patrocinado pelo grupo Semeru Saúde. A apresentação será de Ronaldo Pinheiro. Saúde em Ação abordará diversas atividades do Instituto Bezerra de Menezes. E eles também terão estudo da doutrina espírita e músicas. Não perca! 1º de agosto, quarta-feira, às 4 da tarde, programa Saúde em Ação. Eu não vou faltar. Eu não vou faltar. Eu não vou faltar. Receber o certificado de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio é um passo importante na nossa vida. Por isso, eu não vou faltar a prova do Enseja. Se você se inscreveu, não falte também. A prova será dia 5 de agosto. Para saber o local da sua prova, acesse em sejanacional.inep.gov.br O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. faça já a sua inscrição pelo site www.serge.org.br Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja, bem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor, você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor.ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 Atenção ouvinte, você que curte a Natasha Mequena Marcelo Daimon e Thiago Brito Não pode perder o show A Música Espírita Está No Ar, um evento em benefício da programação espírita da nossa rádio. O show será no dia 9 de setembro, domingo, às 14h, no Grupo Espírita Regeneração. O endereço é Rua São Francisco Xavier, 609, no Maracanã. Mas seja rápido, os lugares são limitados. A contribuição individual será de 30 reais. Mais informações no site rádio rio-de-janeiro ponto am ponto br ou no telefone 21-3386-1400 opção 1. Nos vemos lá. Chegou a tão esperada peça Paulo e Estevam ou musical de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel com direção geral de Kaique Assunção. O elenco é de primeira linha com a Natasha Mequena, Ariovaldo Filho, Kaique Assunção, Haroldo Mendonça e Marcelo Daimon. A apresentação será no dia 5 de agosto, domingo, às 17h, na Areninha Carioca, Hermeto Pascoal, Praça 1º de Maio, sem número em Bangu. O ingresso é R$ 60,00 a inteira. A meia é R$ 30,00. E todos que levarem um quilo de alimento não perecível pagam R$ 25,00. Informações pelo telefone 3088-6519 Produção ou 3463-4945 Areninha. CYJ 462 Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM 12 horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Apresentação Eduardo Araújo. Voltando da meditação com Sérgio Breves e Rosi Vargas. Dona Dalgisa também meditando aqui com a gente no estúdio hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando agora ao programa Analisando os Fatos. Estamos analisando matéria publicada pelo site Notícias Magazine sobre as crianças da Tailândia que foram resgatadas numa situação ali que comoveu, envolveu a todos nós e a todo mundo. Foi realmente uma coisa muito bonita e quem não se emocionou vendo aquelas crianças saindo daquela caverna com vida todas as pessoas que estiveram envolvidas no salvamento a dedicação o risco que aqueles mergulhadores correram enfim foi um trabalho muito bonito mesmo. Já tratamos de diversas questões mas você pode tem muitas participações aqui a gente vai tentar trazer algumas mas pode continuar ligando participando 3386 1400 é o telefone aqui da rádio para você participar do programa 3386 1400 ou pelo whatsapp 984867633 984867633 vou falar aqui do pessoal que já está participando tem aqui a participação do cadê é tanta gente aqui que eu estou perdido a Rosângela Costa do Rio Cumprido ela falou estou na escuta queridos pelo rádio elétrico não é só de pilha tem o elétrico ela botou aqui kkkk a caverna que desejo sair é a caverna da insegurança ó caverna escura e cheia de labirintos hein e aí como é que sai da caverna da insegurança Sérgio Breves posso fazer a propaganda aqui meditando 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 é dá uma dica assim breve tem muita pergunta a gente tem que ser breve então vamos lá rapidinho você é Sérgio Breves vai ser breve rapidinho como a gente faz quem não tem o hábito da meditação como é que você vai começar a fazer isso se você não tem nem ideia de como é que isso funciona simples simples tira todo o estímulo externo música luz um lugar calmo sereno não é fecha os olhos e presta atenção na respiração isso já é a meditação mais simples e mais profunda que existe você presta atenção na respiração quem estiver nos olhando fecha os olhos e o ar entrando aqui pertinho do microfone para quem não está olhando está ouvindo perceber que eu estou respirando assim e o Claudinho tirou até a música não é cheado não está a respiração é a respiração eu estou aqui coladinho ou seja essa meditação se eu faço isso 20 minutos eu estou eu estou baseado agora não é em questão mística não baseado em pesquisas a primeira pesquisa que foi feita nesse assunto foi pela pelo MIT né o Massachusetts Internacional Tecnico Tecnológico lá de da Universidade de Massachusetts nos Estados Unidos 20 minutos por dia dessa meditação você em 8 semanas 2 meses você tem o cérebro modificado ou seja você começa a entrar no processo de serenidade de calma como nós estamos falando aí da insegurança da Rosângela não é só que aí tem um detalhe que é o que faz muita gente desistir a imensa o pessoal que desiste é simplesmente por não entender isso a nossa mente ela é é buliçosa ela é agitada de todo mundo então quando eu tiver prestando atenção na respiração eu vou dar umas 4 5 6 respiradas prestando atenção na respiração e a minha mente vai bater em retirada então o pessoal se eu não consigo porque a minha eu fico pensando isso é normal que isso não nos desestimule isso acontece comigo acontece com a Rosi vai acontecer com você com Dona Dalgiza com o Claudinho que está ali eu vou prestar atenção olho fechado sereno estou prestando atenção na respiração o ar entrando o ar saindo o ar entrando o ar saindo daqui a pouco a minha mente me leva lá pra dentro do mercadão de Madureira calçadão de Copacabana aproveita aqui e responde o nosso ouvinte ele está falando assim o Marco Antônio dele é do governador a respiração que está sendo tratada no programa consiste em inspirar pelo nariz contar até 4 e inspirar pela boca contando até 4 não, não, não é só é prestar atenção na sua respiração normal não, não tem tempo não é pranayama não é técnicas de respiração não é nada disso eu vou prestar atenção na minha respiração normal sempre pelo nariz então sentado não façam isso deitado façam sentado prestando atenção o ar entrando e saindo sempre pelo nariz sem tempo sem contar sem devagar sem ser mais rápido é simples é muito simples é que o ser humano ele gosta de complicar não é? nós seres humanos adoramos complicar as coisas e nós vemos como essa técnica foi importante no resgate das crianças sim porque o técnico o Ecapol ele conseguiu ensinar a elas a como respirar a fazer essa meditação e se manterem tranquilas a questão da Rosângela que era insegurança então foi provado que é uma técnica que funciona e numa situação limite assim como a fé como a oração que a gente vai falar mais sobre isso eu vou falar uma coisa aqui nós estamos numa rádio espírita mas eu acho que o espírita ele quando enxerga que os espíritos qualquer que seja a crença esse negócio todo são espíritos e quando são bons são bons tem uma frase de Buda que perguntaram ele assim o que você ganhou com a meditação ele falou assim nada mas deixa eu dizer o que eu perdi ansiedade angústia desespero medo da morte medo da velhice depressão ou seja você não tem que ganhar não comece a meditar pensando em ganhar medite por meditar o benefício vai surgir numa hora dessa não é? o benefício vem nossa nossa eu aqui me desesperava e agora não estou me desesperando então não é ter um objetivo eu vou meditar para ficar calminho sereno não eu vou meditar por meditar repetindo não é? como esse ouvinte que você falou a Rosângela não não é? ah outro deixa eu ver aqui foi mandou mais para cá aqui deixa eu ver vai falando aí que eu vou achar ele não tem nenhuma é só é o Marcos Antônio Marcos Antônio Marcos é olho fechado sentado prestando atenção na respiração sem ser uma respiração especial é a sua respiração no seu tempo sempre pelo nariz 20 minutos por dia em 8 semanas você vai ter começar a ter o cérebro diferente fisicamente diferente a amígdala cerebral diminui de tamanho o hipocampo aumenta de tamanho a camada de massa cinzenta ou seja o número de sinapses cerebrais aumenta isso tudo com 20 minutos o que são 20 minutos? nós já estamos aqui a 38 minutos de início de programa eu falei que era para ser breves pois é estou sendo prolixo então eu vou calar a boca Marcos Antônio respiração pelo nariz a mente vai voar quando ela voar você simplesmente pensa assim e eu estou meditando aí volta a prestar atenção na respiração e aí a sua mente vai levar você embora de novo você traz que isso não desestimule os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro a mente buliçosa é normal e natural pronto calma então fica calma aí vamos lá tem um companheiro aqui que está querendo entrar em contato com a gente tentou enviar e-mail liga para a gente você não deixou o nome e fala com a Cheilinha está 3386 1400 fala com a Cheilinha vamos lá que mais quem? a Carla ela está dizendo vocês estão ao vivo? sim Carla estamos ao vivo fantástico comentário em esse assunto ela está falando para a gente comentar sobre uma outra questão aqui com certeza vamos tentar trazer aí no momento oportuno a Denise do Maracanã dizendo que está um excelente programa mande um abraço para minha mãe que está ouvindo vocês no raidinho Maria da Conceição da Tijuca um grande abraço é a Lúcia da Praça Seca dizendo que gosta muito da meditação e é para acreditarmos que o bem é maior tiveram bastante orações nossas vibrações de amor ajudaram muito com certeza todos se envolveram nessa corrente de oração no mundo todo boa tarde ouvindo no raidinho Marcelo Alonso da Penha então a galera do raidinho aqui é fortíssima eu estou trazendo aqui a Tereza do Pechincha está mandando um abraço para o Sérgio Breves para a Rosia e ela diz nossas cavernas são como nossos egoísmos orgulhos maledicências nosso desconhecimento de nós mesmos brigas diárias para mudanças interiores a Tereza lá do Pechincha o José da Barrinha ele está falando aqui também sobre as explicações da meditação está dizendo que não é a praia dos cardecistas vamos ver essa história aqui na Rosia e Sérgio vamos ler aqui a questão do livro dos espíritos porque o pessoal acha que isso não é praia de espírito a meditação será calma o Sérgio está nervoso respira primeiro respira que a Rosia vai falar agora o Sérgio vai respirar para responder o nosso ouvinte que fez uma provocação aqui dizendo que esse negócio de meditação aí não é coisa pra espírita dona Adalgisa conhece aqui tem uma uma ouvinte uma espectadora do programa aqui Ana Cristina Soares é a querida filha da dona Adalgisa está aqui acompanhando a gente ela diz que não entra em caverna de jeito nenhum ela tem reminiscências algumas de outras vidas ela diz que se solta no mar faz qualquer negócio o negócio dela é não entrar em caverna mas vamos ver aqui Kardec porque o povo está dizendo e o Sérgio Breff está meio tenso faça uma meditação antes vou parar aqui faz uma meditação primeiro a Rosi vai amaciar depois tu entra a Rosi vai amaciar primeiro vamos ver se o espiritismo é contra a meditação que algumas pessoas entendem que sim que isso não é assunto espírita não é que seja contra mas a pessoa diz que isso não é um assunto para o espiritismo questão 657 de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec Kardec acho que perguntou quase tudo ou tudo porque não tem um assunto que a gente não possa de alguma forma fazer uma inferência que Kardec não tem abordado com a espiritualidade então a questão 657 Kardec perguntou o seguinte tem perante Deus algum mérito os que se consagram a vida contemplativa uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam então aquelas pessoas que fazem lá se retiram para um lugar e ficam só contemplando meditando então Kardec está perguntando essas pessoas não estão fazendo mal a ninguém estão ali meditando contemplando passam a vida toda fazendo isso se isso é uma coisa ruim ou não e os espíritos falam o seguinte se tem mérito ou não tem mérito os espíritos falam não porquanto se é certo que não fazem o mal também o é que não fazem o bem e são inúteis continuam os espíritos respondendo a Kardec ademais não fazer o bem já é um mal Deus quer que o homem pense nele mas não quer que só pense nele pois que ele impôs deveres a cumprir na terra quem passa todo o tempo na meditação olha aí ó os espíritos falaram da meditação mas vamos tentar entender isso o Sérgio Breves está meditando respirando para falar quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação nada faz de meritório aos olhos de Deus porque vive uma vida toda pessoal e inútil a humanidade e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito então eu vou repetir a Rosi vai começar a falar enquanto o Sérgio faz o processo da respiração para se acalmar então os espíritos falam que quem passa vamos prestem atenção quem passa todo o tempo eles estão falando todo o tempo na meditação e na contemplação nada faz de meritório aos olhos de Deus porque vive uma vida toda pessoal e inútil a humanidade então é a questão 657 enquanto o Sérgio respira e aí Rosi os espíritos estão falando contra a meditação não de forma nenhuma o que acontece quando eu conheci a doutrina espírita para mim foi a melhor coisa do mundo e como é muito esclarecedor essa doutrina nós queremos seguir assim a letra vírgula o ponto né mas com o tempo com o estudo da doutrina com a clareza que Kardec nos traz a espiritualidade amiga a prática da prece o desenvolvimento da fé nós vamos entendendo mais o nosso pai na sua grandiosidade né ele me ofertou a doutrina para que guiasse os meus passos porque é melhor eu nem lembrar os passos anteriores em outras existências mas ele não desampara ninguém e todas as doutrinas todas as religiões né todos os outros seres também são envolvidos pelas suas necessidades atendidos nas suas necessidades pelo pai não tem ninguém melhor do que ninguém então se existem irmãos que passam o tempo todo em contemplação com certeza não estão contribuindo nesse processo de evolução mas eles estão fazendo o seu melhor né e a meditação ela com certeza é para espírito encarnado ou desencarnado Jesus exemplificou meditando todos os dias e várias vezes ao dia mas entre as meditações ele estava em atividade amando construindo instruindo educando né se esse rapaz né não estivesse ensinando esses meninos a meditarem porque na meditação como o Sérgio mesmo falou o pensamento vai vir porque nós somos seres pensantes a gente começa a prestar atenção na respiração e aí vem e desliguei o fogo fechei a porta né e lá numa caverna escura com fome com medo a insegurança de não ver mais os seus entes queridos que pensamentos surgiriam na cabeça desses jovens vou morrer não verei mais o meu pai a minha mãe os meus irmãos a vida acabou não tem mais jeito não vou mais sair daqui não medita então o pensamento volta para a respiração e assim eles foram alcançando a serenidade porque inclusive a fome diminui né a exigência de oxigênio é muito menor quando você serena então com certeza os pensamentos vieram à cabeça desses meninos e voltando a prestar atenção na respiração eles conseguiram serenar adormecer naquele lugar né que não oferecia nenhum recurso de conforto e aguardar o tempo necessário para que fossem resgatados Jesus exemplificou a meditação como não seria uma atitude excelente para os espíritas eu diria para os espíritos agora que o Sérgio já está mais sereno ele vai responder eu estava tremendo o José o José da barrinha ele está provocando aqui ele falou o José colocou assim amigos está complicado esse negócio aí de meditação isso não é praia dos cardecistas dos espíritos e aí a gente leu aqui para o nosso amigo que colocou o José da barrinha a gente leu aqui a questão do livro dos espíritos 657 os espíritos dizendo o seguinte que quem passa o tempo todo meditando e contemplando está errado porque não está uma coisa egoísta fazendo nada de bom mas isso não quer dizer que os espíritos estão dizendo que a meditação não é boa não é? e aí Sérgio agora mais calmo respirando muito mais sereno muito mais sereno a Rosi já acalmou tudo vamos lá olha só Kardec não era contra a meditação não com certeza não você vê o seguinte José olha só não é o caso de polemizar a nossa intenção não é essa mas se você procurar é porque eu não tenho aqui de decor né eu não guardo essas questões mas no livro dos espíritos pelo menos umas 5 ou 6 questões nós vamos entender que Kardec que os espíritos nos levam a questão da meditação essa foi uma delas logicamente você meditar o tempo todo não serve para nada você só está ai eu estou muito sereno claro você está isolado de todo mundo eu quero ver estar sereno em Madureira né estrada do Portela agora 10 para 1 da tarde naquele naquela muvuca não é? você entrar numa caverna e passar o resto da vida ali claro que você vai estar sereno mas não está produzindo nada e é isso que os espíritos falaram agora você dedicar 20 minutos meia hora do seu dia para fazer uma introspecção é um processo sim de auto amor e ai nós estaremos cumprindo inclusive aquele segundo grande mandamento do Cristo amar ao próximo como a si mesmo quando eu faço isso eu estou me amando eu estou me serenando não é? para que o restante do meu dia ou para que o restante da minha vida eu tenha tranquilidade Hermâncio Dufo Ramed Joana de Ângeles estou falando só de três autores espirituais falam em diversas vezes nos seus livros sobre meditação logicamente nós temos centenas de formas de meditar eu posso meditar olhando essa xicrinha de chá que está aqui na minha frente a Joana tem uma mensagem que ela fala aqui começa o teu treinamento meditando diariamente num pensamento do Cristo fixando-o pela repetição e aplicando-o na conduta através da ação esse livro é o livro momentos de meditação de Joana de Ângeles a página aqui quem quiser ler essa página de Joana vai lá no Google digita recorra a meditação Joana de Ângeles vocês vão adorar mas no final inclusive ela diz senta serenamente presta atenção na sua respiração e ela cita Jesus tem muito ouvinte aqui falando de Jesus Jesus e Gandhi ela fala aqui ela fala de Gandhi vamos lá o finalzinho aqui vamos ler aqui só falta cinco minutos a hora já está indo embora diz Joana de Ângeles Gandhi jejuava em paz por vários dias sem sofrer distúrbios mentais porque se habituara a meditação a qual se entregava nessas oportunidades e ela conclui dizendo Jesus durante os quarenta dias de jejum manteve-se em ligação com o pai prenunciando o testemunho do Gethsamine quando entregue em meditação profunda na qual orava deixou-se arrastar pelas mãos da injustiça para o grande testemunho que viera a oferecer a humanidade depois dessa o César ficou bem tranquilo pessoal Dona Adalgias está no Instagram da Rádio Rio de Janeiro tirou foto com toda a equipe da rádio estou vendo aqui a foto está linda então quem quiser vai lá no nosso Instagram arroba Rádio Rio de Janeiro 1400 AM está a foto da Dona Adalgias cercada pela equipe da Rádio Rio de Janeiro Maria Clarice de Petrópolis um grande abraço é a Lúcia da Praça Seca Patrícia da Tijuca é muita gente aqui Sérgio depois você vai entrar no Facebook com a Rosi e vão deixar lá o pessoal quer que o Sérgio respire de novo aqui para ver como é que é calma não dá falta 3 minutos não dá para ficar respirando aí vocês vão entrar lá no Facebook e deixam lá a dica na página para o pessoal a técnica simples para vocês fazerem aí iniciar a meditação e vale a pena ler a página da Joana de Anjos recorra à meditação é o título da página facilmente adquirida no Facebook a Tânia da Ilha também muito obrigado Rafaela Rodrigues de Nova Iguaçu Terezinha do Colégio Santa gente está dando parabéns aqui pelo programa Edna do Valqueire é muita gente aqui a Leda de Bangu é difícil tinha que ficar um programa inteirinho para falar todo mundo que está participando o pessoal que está no Facebook Ana Paula Calassara Cristiane Teixeira Vera Lúcia Jurema Oliveira Cerlei Santos Marco Antônio Pereira Francisca da Silva Patrícia Coledete mas quem aqui deixa eu ver Júlia Assunção Rita de Cássia o Jorge Luiz do Carmo já compartilhou Leonora Aranda Leira Cristina Santiago a Maria Nela lá da Argentina acompanhando a gente Maria Nela caramba é a Edila Margraça a Francisca Luidina Sandra Maria gente fica difícil aqui falar o nome de tanta gente estou tentando aqui mas é muita gente a Cristiane Veiga Regina Trindade por aí vai considerações finais aí da Rosi Vargas imensa gratidão por conhecermos essa doutrina maravilhosa e sabermos que o Pai é infinito amor por todos nós onde quer que nós estejamos o quanto essa essa situação que aconteceu com os meninos proporcionou a cada um de nós nos melhorarmos quando entramos em prece e fortalecemos a nossa fé contribuindo para a felicidade deles que é a nossa Sérgio Breves meditem não tão simples assim ore e meditem ore e meditem estudem entendam pesquisem hoje não é a a internet nos propicia isso quem quiser entender melhor inclusive a parte científica que precise disso tem sites de busca se vocês colocarem neuroplasticidade ou seja a plasticidade cerebral e meditação neuroplasticidade e meditação ou meditação e neuroplasticidade vocês terão milhares de artigos sobre isso pesquisas profundas de várias universidades aqui no Brasil que eu saiba tem o FRJ acabou o tempo o FRJ USP Unicamp não é mas caçaram a gente não dá mais não dá mais gente beijo imenso nos corações conheçam e meditem e orem junto com isso não é mantendo o nosso padrão vibracional muita paz muita paz muita paz a todos muito obrigado obrigado a dona Dalgisa mais uma vez que está aqui com a gente ela está agradecendo está emocionada obrigado ao Claudinho obrigado ao Caio Cheilinha a equipe do Educar para Crescer que está aqui pronta para entrar nos estúdios muita paz a todos com muita meditação com muita oração mas sobretudo com muito amor no coração muita paz a rádio Rio de Janeiro levou até você analisando os fatos este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte do Clube da Fraternidade do Clube da Fraternidade